Olá, humanos! Aqui que você fala, o Lobo. Aqui é a Pamis. E este é o Casal na Mente. Hoje estamos aqui com o Dark Knight. Olá, Dark Knight. Olá. Opa, salve! Então, hoje é o Dark Knight, o lançamento oficial do nosso aplicativo, do Cube World, que está oficialmente na Play Store. Muito bem, pessoas, muito bem. Se você quer o nosso aplicativo, ele está na descrição, ele é gratuito, e você vai estar ajudando o canal a se baixar, e ainda pode achar sempre os patches, né? E essa é a função do aplicativo, você achar o patch de uma forma fácil. Você baixa o aplicativo, clica, pesquisa o patch que você quer, já está ali o patch food e tal. É muito legal, gente, por favor. Estará ajudando muito o canal se vocês baixarem ele agora. E por causa desse tema, patch, o Dark Knight fez uma coisa assim, cara, que eu não tenho palavras. Sensacional. Não, sério, sensacional, sensacional. E vai estar de presente para você. Dark Knight, pega um patch aí que você tem e equipa ele, por favor. São muitos. Beleza. Um aí. Pegar um aleatório aqui. Isso. Olha só. Eita. É o Nômade. Está vendo? O Dark Knight fez uma lista de personagens, alguns personagens para a gente, que tem basicamente todos os patches que não pode pegar normalmente. Olha só quantos patches aqui, gente. Sim, é muita, muita coisa. Egg. Tem um ovo aqui. O que que ovo é esse? Eita, olha. Nossa, então, olha, agora eu tenho de patch um coral, e eu tenho de patch um ovo. O que? Que ser é esse aqui? Tu pegou alguém aí. Nossa, um cara, nossa, cara. Nem existe isso no jogo. Tá ligado? O Bojack, o Bojack Horseman, sabe? Ah, sim. O Horseman Harald. Muito bom, cara. É um homem em cavalo. Tá vendo? E tem vários patch aí de bicho que nem tem oficialmente no jogo. Sim, olha. O que que é isso? É um fantasminha? É um fantasminha. Sabe algum aí, Dark Knight, que tu acha que é o teu favorito? Alguma coisa assim? É um bichão, assim, ó. É, vou ver o que que eu acho, porque é muito patch. É, tem muito. Então, vai tá pra baixar na descrição, você tem que pegar esse Characters e botar dentro da pasta Save, que tá na tua pasta do Cube World, tá bom? Abre a pasta do Cube World, daí tem a pastinha Save, abre, e joga o Characters lá dentro. Lembra de salvar o teu antes, senão tu vai perder o teu. Nossa, Minotaurão! Caraca, Pumis, olha isso! Não, pera aí, esse Minotauro tem no jogo normal? Eu acho que não, tem? Eu não sei. Eu sei o favorito do Pantera. Qual que é o favorito do Pantera? Um Pantera! Muito bom! Panther! Ô, Pumis, e olha que legal, esse patch também é outro que não tem no jogo. Sim, olha, é bonito, assim. Um piranhão. É um piranhão. Anda aí, Pumis, anda um pouquinho pra ver se ele te segue, porque piranha não anda na água. Ó, não anda na terra, tá vendo? Não! Ah, muito bom pra um oceano, hein? É, né? Deixa eu ver se eu acho algum irado aqui, ó. Wizard. Olha, Pumis, o maguinho, isso ajuda pra caramba! Olha, olha, diamante que nunca foi encontrada. Um diamante, Pumis, imagina ter um patch de diamante, hoje é a oportunidade. Nunca foi visto na série. Pumis, o Papai Noel, Pumis! Papai Noel! Nem sabia! Caraca, nossa, sério, olha quanta coisa que tem no jogo e que não é lançada. Olha! Um cacto, esse aí é perigoso. Foi, esse aí é perigoso. Então, daí você vai pensar assim, ah, lobo, mas eu vou baixar um monte de personagem que não tem meu nome, eu queria que meu nome, nossa. Meu Deus! Esse é do Bioma da Lava. Você pode digitar barra, name, e mudar o nome, aqui, ó. Name, lobo. E pronto, agora meu nome é lobo. Olha ali, eu mudei. Caraca, mojinho! Olha que legal escaranguejo! É o saúria, aquele que é o chefão, né, de algum... Até lembrei da moanda, né, com esse caranguejo. So shiny! Tá vendo? Aquele caranguejão que fica cantando. Ô, ciclope. O ciclope? O dragãozinho. Ah, massa! O dragão inacabado, todo bugado. Olha só, dá uns passinhos aí pra gente ver como ele anda. Todo bugadão. Tá vendo? Ele é bem bugado. Eu acho que esse dragão eles implementaram no jogo. Só que eles estavam editando... Nossa, olha o tamanho disso, Pamis. Golem. Isso assusta muito, cara. Pô, isso aí ia ajudar bastante, hein? Plane Runner. Pois é. É, o demoninho. Deixa eu botar aqui na metade. Nossa, mas realmente, o Dark Knight, ele teve um trabalho pra fazer isso. Imagina. Dragão aqui. Ah, dragão é esse aqui que já tava. Fire Beetle. Nossa, é briga de... De titã. Olha aqui, ó. É? Eu peguei um também. Nossa, olha que legal isso que o Dark Knight pegou. Volta ali, volta ali, Dark Knight. Aquele ali era um bicho da runa gigante, cara. Deixa eu até tirar o meu pet que ele tá atrapalhando a minha visão. Olha isso. Olha o bichinho. Que bicho é esse, Pamis? Nunca nem vi. Ip. Ip. Olha, olha. Agora você vai gostar, hein? Ah, o lobisomem pro lobo. Nossa, mas quanto bicho diferente que a gente... Nunca tinha visto no... Olha aí, ó. Que eu nunca peguei na vida. Eu nunca peguei na vida. Olha aqui. Um koala. Bram, bram. Olha aqui. Olha isso. Uma árvore de Natal? Nossa, cara. Tô louco. Não, não. Então eu já sei, já sei, já sei. Tá vendo? Lá embaixo tem alguns pets. Vamos... Cada um pega um pet desses diferente. Uma coisa bem louca que você acha que é a mais forte de todos. E... E vamos... Vamos ver se ele consegue solar uma abelha, por exemplo. Eu primeiro, eu primeiro. Deixa eu atacar. Eu vou deixar ele solar a abelha. Esse meu caranguejo gigante, ó. Eu vou no troll. O trollzão. Ó. Nossa, meu... Olha o pet. Vai destruindo o terreno, pô. Eita. Deixa eu beber uma poção aqui pra não morrer. Ele tá conseguindo matar a abelha? Não sei. Não, olha só. Apesar de ele destruir o terreno... Tá não, tá não. E como ele é level 1, ele tá levando o couro pra abelha, tá vendo? Tá, tá morrendo, tá morrendo. Mas tirou quase metade da vida e ela é laranja, então... Enfim, você teria que chitar o level de cada personagem se você quiser... Ou então ir upando, né? Você pode ir upando. É, sim. O teu personagem favorito. Agora vamos lá. Outro aí. Vamos ver agora... Qual? O troll da PAMIS aí. Ou o Jester. Deixa eu guardar meu siriguejo aqui, gigante. Vamos procurar um outro bichinho aqui pra gente solar. Vem, 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 vem. Nossa, tô muito empolgado, Dark Knight. Foi muito legal isso que tu fez, cara. Lembrando aí, eu até vou escrever na descrição como você instala ele, tá? Mas é bem fácil. Você só tem que colocar dentro da pasta do Characters e pronto. Então, tu tá achando algum personagem aí? Ali, ali, ali. Um bichinho ali, ó. Cadê? Dark Knight, tu tá aqui do meu lado. Ataca aquele bicho ali, Dark Knight. Com o teu... Uma vez e deixa teu pet bater. O meu bicho é tão grande que não chega aqui. Respauna ele. Tira ele e bota ele de novo. Tira ele daqui e abre de novo. Ataquei, ataquei o... Atacou? Pavãozinho. Tá, e qual o teu pet? A vaca. A vaca. Vai, vaca! Vai, vaca! A vaca não bate depois? Vai, vaca. Agora sim, agora sim. Aí, a treta da vaca com o pavão. Oh, a vaca dá um dano bom, hein? Oh, a vaca é... Vaca versus peacock. Vai... Ah, a vaca não vai morrer. Ah, vai perder, vai perder. Adeus, vaca. Ah, tchau, vaca. Nenhum pet consegue matar. Oh, Dark Knight, vamos achar um pro teu agora. Vamos testar o teu. Ali, tem uma abelha ali, Dark Knight. Meu Deus, ah... Ataca essa abelha ali, ó. Deixa eu colocar meu pet aqui fora de novo. É, ele vai se travando nas árvores. Tem que tirar ele e colocar de novo. Ele tava vindo. Tava vindo, tava vindo. Nossa, esse bicho é muito tenso, cara. Eu queria que tivesse esses chefões assim no jogo. Por que que não botaram pra funcionar isso no jogo, Pumis? Né? Oh, ele lança um laser, Pumis, tu viu? Então, olha aí, ó. Ele chuta, ele lança laser. Olha, olha, olha isso. Cara, que pet irado, Pumis. Tu viu? Ele lança laser, Pumis. Olha isso. Ô, louco. Olha aí o meu. Qual o teu agora? Um mamute pequenino. Queria bolar. Ataca a abelha uma vez aí pra ver o mamute atacando a abelha. Mamute, cara. Qual o mamute? É, tá travadão. Ô, Dark Knight, você já viu todos esses pets? Não. Olha, olha esse bichinho que eu tô atrás aqui. O que que ele tá fazendo? Ele tá flutuando? Ovinha. Porque ele não dá passo, olha. Olha a minha elfinha. Uma elfa. Olha um elfo seguindo um elfo. Esse elfo, o que que ele faz? Ele usa arco, será? Maninho, maninho. Morreu. Esse é humano. Morreu. Mano. Olha o arbusto lá. Deixa eu testar a habilidade desse meu bichinho. Ah, esse meu bichinho dá soco. Tu viu? Ele se joga de barriga, meu bichinho. Eita, desgraça. Gente, tem muita coisa pra gente aprender de pet que a gente nunca viu. E eu vou deixar essa função pra vocês. Se vocês quiserem uma parte 2 da lista de pets, aqui, pra gente talvez fazer uma seleção dos melhores, comentem aí embaixo também. E lembrando que o canal do Dark Knight tá na descrição, ele tá fazendo live direto. Ele também agora tá postando os vídeos mais recentes, né, Dark Knight? Tá na batalha aí, né? Fazer live todo dia. Todo dia, olha. Olha que delícia, falta fazer live de Kerbal agora. Tá empenhando. Ou de Cube World, por que não faz live de Cube World? Pode. Olha aí, ó. Então, quem sabe? Vão lá no canal do Dark Knight xingar ele e dizer assim, ó Dark Knight, faça logo live de Cube World. Ver se ele faz. Então é isso, né, Pam? É isso. A gente vai dar mais uma pesquisada nos pets pra ver se tem algum pet incrível aqui que a gente queira ver. Na real tem muito pet incrível, né? Olha isso aqui que bonitinho. Ele é fofinho, olha. Aham. Olha o cara dele. Eu sou fofo. Ó, o que tal uma bomba? Uma bomba de pet, ótimo. Opa. E como que ela ataca? Como que uma bomba ataca? Vai explodir. Explodiu. Não, ela explode? Aham. Mentira. Eita. Caraca, velho. E tipo, ela dá dano e ela morre mesmo? Tipo, ela é assim que funciona? Ela tá perdendo a vida já. Ah, o pet vai explodindo com o tempo, cara. Fica parado aí. Vê se tu toma dano. Vê se tu toma dano se tu fica pé da bomba. Não, né? Ah, que loucura. Vê aí, deixa eu ver. É pé de dano? Não. Não, não. É bugadaço mesmo. Então, gente, tá aí os personagens com pets ilimitados. Se vocês quiserem pra baixar na descrição, esperem que gostem. E também, não esqueçam de baixar o aplicativo do Cuboldo no Casal na Mente que fizemos. Sim, pra nos ajudar. Com muito amor e carinho. Deu muito trabalho, né, Pam? Deu. Um pet ao gudão. Olha o troll. Eu não consigo parar de ver esses pets. É muito bom. Não, é muita coisa. Então é isso, pessoas. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Manda um beijo, Zack Knight. Tchau. Alô? Alô? Tchau, tchau.